Salve, amigos da democracia! Eu voltei mais uma vez para trazer para vocês uma notícia boa. É um tema que tomou conta dos debates hoje em grupos de WhatsApp. Um abraço para vocês que estão no nosso grupo. Se você também quer participar, os links ficam no primeiro comentado fixado, que é a declaração da presidente do Partido dos Trabalhadores, Glaze Hoffman, que admitiu que PT pode apoiar Flávio Dino, do PCdoB, como cabeça de chapa para as próximas eleições de 2022, tendo como vice o petista Haddad. Vamos falar mais um pouco sobre esse assunto. Enquanto isso, você já deixa aquele like. Vai lá, clica no botão do dedinho para cima, espalha esse vídeo para as redes sociais, também dá aquela conferida na sua inscrição e ativa o sininho, beleza? Vamos dar prosseguimento com o tema. Em entrevista dada ao Valor Econômico, Glaze disse que caso Lula continue legalmente impedido de se candidatar, o PT pode apoiar uma chapa encabeçada pelo governador do Maranhão, Flávio Dino, como eu já disse, com Fernando Haddad como vice nas próximas eleições de 2022. E Glaze seguiu afirmando, Dino é uma liderança que está se colocando no cenário nacional e é preparado e está fazendo um movimento legítimo. Ele pode ser uma alternativa, nós o respeitamos muito, ele sempre foi muito leal à causa de Lula. Muito bem, galera, essa pode ser uma excelente notícia para aqueles que, como eu, esperavam que o PT colocasse um pouquinho a mão na consciência e abrisse esse jogo partidário para uma união com outras forças e outros nomes de esquerda. Tudo isso em nome do combate a toda essa ignorância, esse movimento neopentecostal de extrema direita, que dominou o país e está nos jogando de volta para a Idade Média. E essa abertura é especialmente importante porque algumas coisas já ficaram muito claras no cenário eleitoral do Brasil. A primeira delas é que voto do PT ninguém tira. O eleitor que vota no PT, ele não muda de ideia a não ser que o PT peça para que ele vote em outra pessoa. Então outra força que viesse a tentar enfrentar o bolsonarismo teria que fazer isso sem contar com os votos do PT. E isso nos leva à segunda coisa, que é a quantidade de votos que o PT tem. E pelo que nós vimos nas últimas eleições e também aqui nas redes sociais, pelo menos 30% dos eleitores estão entre esses petistas que não mudam seu voto de forma alguma. Não é pouca coisa, não é um valor que pode ser ignorado. Mas como nós vimos também na última eleição, por razões que a gente discute aqui diariamente, não vamos entrar nessas razões agora. Um eleitorado também muito considerável não está disposto a votar numa chapa que tenha como líder um petista. Isso torna essa solução intermediária, onde na verdade o líder da chapa será de outro partido que não o PT, mas contará com os votos dos petistas também. Uma excelente solução. E ainda quando o Lula estava preso, eu já tinha falado aqui no canal que essa seria uma boa ideia, que provavelmente o PT seguiria por esse caminho. Eu até cheguei a tomar algumas pedradas quando eu disse isso, mas a realidade veio para provar que eu estava certo. Na época eu afirmei, e muitos que são antigos aqui no canal sabem que a minha preferência, neste caso, seria Ciro Gomes. Eu sei dos problemas que os petistas têm com Ciro Gomes, e eu já expliquei essa situação em outras ocasiões, mas já que essa realidade parece impossível agora, eu não vou nem rediscutir isso. Vamos falar sobre Flávio Dino. O que eu sei sobre Flávio Dino? A primeira coisa que eu analiso num candidato é se ele tem a capacidade intelectual para nos representar enquanto pessoas. Eu conheci Flávio Dino ainda em 2019, acompanhei as suas entrevistas, observei a sua dicção, observei a sua capacidade de compreender as situações ao seu redor, observei a sua capacidade de diálogo, o seu conhecimento histórico, e o seu apreço pela técnica, pela ciência, pela razão e, principalmente, pela democracia. Na minha análise, o Flávio Dino está aprovado em todos esses parâmetros. Restaria para mim saber se Flávio Dino teria a capacidade de utilizar esses dons para fazer uma boa gestão. Como ele já foi governador do Maranhão por um mandato, já há alguns números para que nós possamos observar. E os números indicam que ele tem feito progressos significativos no Maranhão. Flávio Dino foi reeleito, inclusive, com quase 60% dos votos. Esse valor, que é bastante expressivo, combinado com o fato de que o Maranhão é dominado pela família Sarney há quase 100 anos e que, nessa eleição, ele disputou com a Rosiane Sarney, filha do José Sarney, e ela ficou com 29% dos votos, diz muito sobre a aprovação de seu governo perante o seu público. Considerando todos esses fatos, não há razões para que eu reprove o nome de Flávio Dino como presidente nas próximas eleições. Mas o que importa agora, e vai importar mais ainda em 2022, é a sua opinião, afinal de contas. Comenta aí embaixo o que você acha do nome de Flávio Dino como presidente para 2022. Você votaria em Flávio Dino por indicação do PT? Você votaria em Flávio Dino porque você já é Flávio Dino sem o PT precisar indicar? Você que é cirista, e eu sei que tem muitos no nosso canal, deixaria de votar em Círio Gomes caso ele fosse novamente sozinho pela esquerda ou centro-esquerda? Para apoiar Flávio Dino, isso considerando que esse projeto teria mais chances de conseguir derrotar Bolsonaro? Comenta aí embaixo a sua opinião e não esquece de clicar no dedinho. Eu vou estar lendo todos os comentários assim que o vídeo for postado, beleza? Um abraço, vou deixar para vocês aqui aqueles dois vídeos de sempre. Basta você clicar em um dos dois cards que o YouTube vai escolher um vídeo para você assistir do nosso canal, beleza? Tchau!